O que é isso? E aí? Aham! E aí? E aí? É o quê? É a mesma coisa. E aí? Oh, meu cheiro, eu não sei lá. Enquanto o seu manu aqui. Que mudou a água, meu? A sua mãe. E com a mãe. Saia? Estadão! Estadão, cara! Estadão, cara! O que é isso? 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 O que é isso?